Eu ando perdida Que o tempo consome E agora sozinho Procuro-te em vão, verdade Mas tu já não vens, tu já não voltas E em minha dor há saudade A tua lembrança Que os nervos acabam Em minha esperança Desespero e alta Agora sou aquilo que tu fez Agora não sou nada Sou névoa de outrora Sou névoa Sou névoa de outrora Sou névoa de outrora